Meu nome é Carlos Matos, tenho 18 anos, sou local da Lagoa do Cauípe, meu equipamento de velejo é o Kite Fifty e a prancha NHP, os Kites são bons pra manobra, prancha que tem um pop bom e as manobras são muito boas. Se inscreva no canal e ative o sininho e ative o sininho. Tchau, tchau.